Quando a gente analisa um vídeo, é que eu falo, cara, eu tô analisando aquele material, eu não sou mãe de nada, eu não consigo olhar e, nossa, ai meu Deus, agora eu sou sensitivo aqui ou não, eu analiso o que está ali. A linguagem silenciosa não são só microexpressões e movimento muscular, são sete aspectos que eu analiso, que fosse uma queda, que fosse um engasgo, peraí, eu nunca imaginei que isso ia acontecer com o Henrique, eu nunca imaginei que esse menino ia morrer, ou seja, a dor é do menino, não minha. Só que quem tem traços de psicopatia, Leda, não consegue não ver o outro. Existem muitos mitos, por exemplo, ah, o psicopata, ele não tem sentimento. Não, ele tem, ele tem medo, ele tem ódio, ele tem amor, ele gosta, ele tem prazer, né? O que ele não tem é a empatia pelo outro, ele não consegue entender a dor do outro. Então, ele ia trocando de personagem. Isso não é natural numa narrativa. Você quer uma mistura explosiva? Ajunta um narciso com um psicopata. Hoje eu vou conversar com o Ricardo Ventura. Não minta pra mim, é o Instagram dele. É a página dele e é o trabalho dele. Ele identifica as mentiras que as pessoas falam. Então, identifica pela postura, pela voz, pelo gestual. E eu quero conversar com ele sobre um caso que está me incomodando muito. E eu só estou conversando com ele porque eu acho que a gente tem que... A gente tem que conversar sobre isso. Eu preciso falar sobre isso porque eu estou muito chateada com essa história. E cada vez eu fico mais barbarizada. Ontem, aquele depoimento da babá, do menino Henri, dizendo que contou pra avó materna. A avó sabia, a mãe sabia, a babá sabia. Meu Deus do céu, e deixaram esse garotinho morrer? O que é isso? Então, eu acho que eles estão mentindo. E eu acho que eu sou a pessoa indicada pra escrever isso. Eu vou só dizer uma coisa. Antes que eu consegui hoje agendar uma entrevista com a ministra Damares, e eu quero falar com ela sobre um possível número... Só um instantinho, tá, Ricardo? É que eu quero falar com a... Eu quero que a ministra crie um número que todo mundo possa ligar e denunciar violências contra a criança. que seja um número exclusivo para a violência contra a criança. Porque não é possível. Aumentou 10% agora durante a pandemia. Isso é por baixo. Esses cálculos são todos muito frágeis, né? Então, eu queria muito pedir isso pra ela. E hoje eu consegui agendar uma entrevista com ela, uma live. E espero que vocês me ajudem a pedir pra ela. E agora eu vou conversar com o Ricardo Ventura. E aí, Ledinha! Ricardo Ventura não minta pra mim. É isso aí. Ele não mente, Ricardo Ventura. Olha aqui, ó. Não minta pra mim. Não minta pra mim. Ricardo Ventura, Ricardo Ventura. Que loucura é esse país, né? Toda hora a gente leva um tranco aqui, não é não? É verdade. Meu Deus do céu! Agora esse psicopata. Eu acho que só pode ser psicopata, né? Não sei o que esse homem é, meu Deus. É. Vai fazer isso com uma criancinha? É. Então, e assim, quando a gente fala do transtorno de personalidade antissocial, não é de se espantar, viu, Ledinha? Não é de se espantar. E quando eu fiz a análise, eu fui buscando ali, fui trazendo elementos. Inclusive, muitas vezes, na consideração final, eu dou alguns toques. Porque o que acontece? Muitas vezes, eu não posso falar abertamente porque você sabe como é que é pessoas poderosas. Entendeu? Mas você consegue ali através, muitas vezes, quando você está dando uma dica, quando você está dando um parecer. Então, ali no final, eu dei nas considerações finais, exatamente o que estava acontecendo. Então, a gente vai chegar nesse ponto aí. Mas antes dessas considerações finais, o que me incomodou demais, por exemplo, primeiro nela, eu primeiro identifiquei nela, porque ali foi uma mistura explosiva. Ali, a gente encontrou um cara que tinha traços, pelo menos naquela, naquele vídeo. Porque quando a gente analisa um vídeo, é que eu falo, cara, eu estou analisando aquele material. Eu não sou mãe de nada. Eu não consigo olhar e, nossa, ai, meu Deus, agora eu sou sensitivo aqui. Não. Eu analiso o que está ali. Tanto é que as pessoas depois foram buscar outros elementos e a coisa foi ficando cada vez mais profunda e cada vez mais corroborando com aquilo que eu enxerguei. E eu fiz a análise, se eu não me engano, no dia seguinte. O Cabrini fez num dia, no outro dia eu subi a análise, muito antes deles serem indiciados, inclusive. Eles estavam só prestando depoimentos como pai e padrasto de um menino que tinha supostamente sofrido uma queda e foi levado ao hospital. Então, a primeira coisa que eu fiquei meio... Que me incomodou foram as fotos. As fotos dela com o menino, ela sempre estava em primeiro plano. Nunca o menino aparecia como personagem principal. Era sempre ela. Ela fazendo selfies e ele sempre atrás. E aí eu falei, as duas, três fotos que eu vi, eu falei, nossa, mas será que não tem outras fotos? Aí depois até apareceu que ela fez selfie na delegacia, ela foi para o cabeleireiro e tudo mais, no dia depois, no dia seguinte, aquela coisa toda. Mas isso já foi algo que me chamou a atenção. Eu falei, opa. Eu até falei, olha, essas fotos estão me chamando a atenção. Tanto é que o pai, acho que é Leonel, Leonel? Leonel. Leonel. Ele tira foto com o menino, com o menino na frente dele, com o menino lado a lado. Então você percebe... Porque isso é inconsciente, Leda. A pessoa que tem esses traços narcisistas do transtorno... Porque as pessoas confundem muito um adjetivo narcisista. Nossa, essa pessoa narcisista, que é uma pessoa egocêntrica, uma pessoa exuberante, uma pessoa muitas vezes arrogante, com o transtorno. Transtorno, a gente está falando de mente. Nós estamos falando aqui da psique. Tanto é que muitas vezes essa pessoa nem percebe o que ela está fazendo. Tanto é que você acha que uma pessoa, em plena consciência, tiraria uma selfie dentro de uma delegacia e iria no dia seguinte para fazer o cabelo e fazer maquiagem e tudo mais? Não. Você vê que é uma pessoa doente. Você vê que é uma pessoa que não está no que a gente chama de normalidade. E isso foi uma coisa que eu percebi, inclusive, na narrativa dela. A linguagem silenciosa não são só microexpressões e movimento muscular. São sete aspectos que eu analiso. Então tem as microexpressões, tem a trajetória ocular, tem a narrativa, tem o rito da mensagem. Então tem várias coisas ali que me incomodaram. Então uma delas, por exemplo, ela sempre falava... Olha, mas ele era tudo para mim. Olha, eu fazia de tudo para esse menino. Eu levava aqui, levava a colar. Eu era uma boa mãe. Eu era uma boa mãe. Então, às vezes, a repetição de palavras normalmente acontece quando eu quero me autoalimentar do que eu estou dizendo. Sabe? Tipo... Eu quero acreditar naquilo que eu estou dizendo. Exatamente. Então ela fazia muito isso. Olha, porque ele era a pessoa mais importante, importante e tal e não sei o que. Eu falei, incha, ela está dizendo isso para ela mesma. Você percebia a defesa ali era como uma coisa. E outra que me incomodou demais também era tipo assim, quando ela falou assim, tanto é que eu fui tão rápido que eu não me importei como eu estava vestido. Eu coloquei um chinelo, uma camiseta e falei, quem lembra de um detalhe desse para ser tão importante para revelar ali para o repórter? No caso do Cabrinho. Tipo, olha, eu tanto fui proativa que eu coloquei um chinelo para ir para o hospital. Então você vê a que nível que está o narcisismo ali, o quanto eu me deixei por ele. Eu fui com qualquer camiseta, eu fui com qualquer chinelo. Então são essas coisas que a gente vai pegando e vai construindo o psico-comportamental daqueles elementos. Por isso que é uma linguagem psico-comportamental da linguagem silenciosa. E aí você começa a encaixar. No caso dele, Leda, foi tipo mais assustador. Lembre-se, ser engenheiro de obra pronta é muito fácil. A gente, depois que a polícia falou, olha, aconteceu assim, 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 olha, eu já sabia, saquei, imagina, saquei, é óbvio. Mas quando você está olhando daqui para cá, você tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, se você está... Imagina você, Leda, agora batem na tua porta e falam assim, Leda, você está sendo iniciado porque você assassinou o seu vizinho. Você vai ficar, aí, pronto. Você não se assustou? Você fala, eu? Eu não. Como assim? Espera aí. Ou seja, os inocentes também ficam nervosos. Os inocentes também vão tremer. Os inocentes vão ficar com uma situação diferente. Então tem que tomar muito cuidado, porque não é qualquer mudança. Não é qualquer detalhe, depois que a obra está pronta, que você consegue falar assim, ah, era isso. Por isso que eu falo sempre, muita parcimônia, sabe? Tem muita calma para quando você vai fazer uma análise, principalmente daqui para lá. Porque de trás para frente é muito fácil. No caso dele, me incomodava que ele tinha um sorrisinho, que o nome técnico é sorriso do psicopata. Eu até parei de falar sorriso do psicopata, porque não são só psicopatas que têm esse sorriso, mas é aquele sorrisinho da soberba, que é tipo assim, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, sabe? Eu sei mais do que você. Eu sou muito esperto. Então, é esse sorrisinho aqui. E isso ele fazia constantemente. Eu até falei, gente, mas será que ele não tem esse sorriso? Porque como ele tinha os dentinhos meio assim, sabe aquela pessoa com a minha que com o sorrisinho parece aquela carinha de besta, né? Aí eu falei assim, deveria ter outros vídeos para analisar. Só que teve um ponto que me incomodou demais. Foi quando ele falou assim, quando a gente foi para o hospital e a gente não voltou com ele, aí ele deu um sorriso. Tipo assim, cara, aquele sorriso não entrava ali, entendeu? Tipo, e a conclusão dele? Eu nunca imaginei que eu ia passar por isso. Mas, opa, como assim? Tipo, a sua mente estava mais preocupada em que você ia passar do que o que um menino passou? Não importa se foi ele no sentido de... Não importa se foi eu que matei. Que fosse uma queda. Que fosse um engasgo. Peraí. Eu nunca imaginei que isso acontecesse com o Henrique. Eu nunca imaginei que esse menino ia morrer. Ou seja, a dor é do menino, não minha. Só que quem tem traços de psicopatia, Leda, não consegue... Não vê o outro. Não vê o outro. Não vê, não enxerga. É como se não existisse a dor do outro. Então, existem muitos mitos. Por exemplo, o psicopata, ele não tem sentimento. Não, ele tem. Ele tem medo, ele tem ódio, ele tem amor, ele gosta, ele tem prazer. O que ele não tem é a empatia pelo outro. Ele não consegue entender a dor do outro. E ali estava muito claro. Era tipo assim, ele não entendia aquela dor. Ele não entendia aquilo que estava... Mas ele entende a dor do outro. Ele não entende. Ele não sente, mas ele tem prazer de executar a dor no outro. Pronto. É isso. Ele tem o prazer de executar a dor no outro. E esse, mais um detalhe, ele chega num momento... Por isso ele tortura o garoto, porque ele tem prazer com a dor que o menino está sentindo. É, ele tem... O que acontece? Como o psicopata, ou quem tem traços de psicopatia, é muito difícil ele chegar às emoções. Ele vai escalando essas emoções. E não tem limite. Você entendeu? Então, às vezes, é simplesmente... Ele procura, às vezes, um sexo violento. Só que daqui a pouco isso já não dá mais prazer. Daqui a pouco é um abração. É um beliscão. Mas daqui a pouco isso não dá mais prazer. Ele tem que escalar. Até que, muitas vezes, chega em assassinatos. Chega em estupros seguidos de morte. Chega em retalhar o corpo. Chega em trazer troféus. Guardar a cabeça. Guardar a genitália. Então, você vai chegando num ponto que você vai escalando, escalando, escalando e não para. Normalmente, não para. Essas pessoas vão escalando, vão escalando. Tanto é que você vê. Quando eu, na minha análise, falo assim, busquem o passado desse cara, porque, normalmente, quando acontece um fato desse, não parte do zero para um assassinato. Existem momentos de violência. Existem momentos de violência que vão escalando. E a Edith e Feito foram atrás e viram que tinha outros momentos de agressão. Eu acho que, se aprofundarem, vamos chegar naquele menino que puxa o rabo do gato, que bota o gato na Max Vavá, que faz uma maldade, assim, não é? Sim, é. Na infância. Quer dizer, isso não vem de agora, isso não foi recente. Não, não. Agora, é da personalidade dele, quer dizer, ou é da arrogância dele achar que não ia ser descoberto. É, porque, tipo assim, não fui eu, e ponto. Então, eles são tão frios que eles não se assustam com essa situação de, não fui eu, e pronto. Porque ele não vê maldade naquilo. Ele não vê que aquilo é algo extremamente violento e que as pessoas vão querer chegar ao final. Tanto é que depois me relataram que ele disse para o pai biológico, Vida que segue, você faz mais um filho depois. Você entendeu? É, porque é muito lógico, é muito tranquilo. Tipo, cara, morreu. Qual o problema de morrer? Tipo, não tem problema. Tipo, vida que segue. Porque o pensamento dele já é esse, sabe? E quando, para mim, foi um ato muito falho, quando ele está contando ali e tal, aí daqui a pouco, e ele se coloca no psico geográfico. Uma das coisas que as pessoas fazem, Leda, não é uma regra geral. Lembre-se, linguagem silenciosa nunca é determinante. Ela é orientadora. Ela não pode ser determinante. Nos meus estudos, eu percebi que toda vez que a pessoa se coloca num psico geográfico, ou seja, eu vou contar uma história como se eu estivesse dentro da cena, isso facilita a minha mentira. Isso facilita a minha cabeça para contar aquela história. Você entendeu? Então, por exemplo, vamos lá. Eu vou contar a história quando eu te conheci. Você e o Duda lá, que foi a primeira entrevista lá no seu hotel. Lá no aparte hotel. Na Vila Madalena. Na Vila Madalena. Então, eu vou contar assim. Cara, eu cheguei lá, encontrei primeiro o Duda, aí o Duda me recebeu, aí a Leda apareceu, a gente se abraçou, foi muito legal, porque foi uma entrevista. Agora, se eu não quero esquecer, assim, quando eu cheguei lá no hotel, aí tinha uma recepção, aí eu entrei, aí lá no fundo ficava o cenário. Aí, quando a gente chegou lá no fundo, eu sentei aqui, o Duda estava ali, tinha uma parede de tijolinho, a Leda me aparece de preto, e aí eu me surpreendi, porque quando ela entrou, ela me abraça, você entendeu como é que é a diferença? Eu me coloco dentro da cena. Dentro da cena o tempo todo, né? Você entendeu? E pior ainda, quando ele fala, aí eu estava deitado aqui, e o pior é que mesmo quem tem essa mania de contar uma história dentro do psicogeográfico, ele continua dentro do psicogeográfico, ou seja, ele é o autor, ele é o protagonista, e ele mudava de personagem a todo momento. Então, era assim, aí eu estava lá, aí ela me acordou, ô, acorda, você entendeu? Tipo assim, quando você é acordado, assim, aí ela me acordou, ah, peraí, você está entendendo? Você está contando a história, você está contando você como protagonista, você não muda, aí daqui a pouco, ah, aí o menino podia estar deitado, aí de repente ela grita, meu Deus, aí eu ouço, nossa, então ele ia trocando de personagem, isso não é natural numa narrativa. E aquilo me chamou muita atenção, eu falei, poxa, ele todo momento troca de personagem, ora ele, ora ele está no papel da Munique, ora ele está no papel do menino, então é como se ele estivesse realmente olhando a cena do que ele montou, e aí ele tem que lembrar e contar esses detalhes. Só que tem um momento que ele olha para o passado dele, que é a esquerda, aponta o menino e fala, ninguém sabia das lesões, da extensão das lesões. E olha para o menino, e olha para as extensões da lesão. Ninguém sabia que tinha lesão até o IML descobrir. Como é que ele tinha essa memória na cabeça dele? E o IML só descobriu, quer dizer, o laudo mesmo definitivo saiu ontem, né? Você entendeu? E ele lembrou, e apontou, e lembrou do menino no chão, e apontando para o menino e ainda falando das lesões. Ali, para mim, foi um ato falho muito grande, e ele não percebeu, e quase ninguém percebeu, essa que é a verdade, quase ninguém percebeu. Porque as pessoas, elas continuam prestando atenção no que a pessoa diz, e não como ela diz. E não como está toda essa parte da linguagem silenciosa no momento da comunicação. A gente perde muito só prestando atenção nas palavras. É que nem quando eu falo o rito da mensagem, tudo comunica, tudo comunica. No caso deles, você percebe. Os dois de branco. Então, existia ali, de repente, um gerenciamento. Quando ele olha para ela, de rabo de olho, para ver como é que ela está, e assume a postura dela. Você viu isso? Eu falei na minha análise disso. Uma coisa treinada, né? Ele está assim. Aí, de repente, ele olha e ele fala, opa, ela está fechada. Aí ele se fecha, põe a mãozinha. Ele copia a expressão dela claramente, descaradamente. Você entendeu? Colocando, olha, então, espera aí, ela está assim, deixa eu ficar também assim, deixa eu ficar tristinho ali e tal. Então, tudo isso são detalhes. Por que será que ela entrou nesse barato dele? Porque ele não tem afeto pelo menino mesmo. Ele conheceu essa mulher em janeiro. A gente está em abril, o menino morreu em março. Ele não tinha afeto ali, ele não apaixonou-se. Se ele apaixonou pela mulher, ele não se apaixonou pela criança. Exato. Não teve tempo, não tem uma construção afetiva. É. Agora, ela era mãe. Meu Deus do céu. Então, vamos lá. Isso é muito legal você falar, Leda. E a gente abrir esse papo para as pessoas não romantizarem a vida. Eu vivo dizendo que as pessoas acreditam que a vida é como as novelas, onde existe uma mocinha que vai ser sempre mocinha, todos os capítulos. E o mal, o vilão, vai ser vilão, todos os capítulos. A vida não é assim. Nós fazemos besteiras, nós fazemos erros, nós acertamos. Nós, às vezes, perdemos a cabeça, xingamos. Outras vezes, nos redinimos pedindo perdão. Então, o ser humano, ele tem movimento. E acreditar que existe um arquétipo materno para todas as mães é uma grande falácia. A gente sabe que aquele ideal de mãe, que a gente fala, ah, mas a mãe é padecer no paraíso, porque a mãe se daria pelo filho e tal. Não é assim. Tem mães assim, como tem o outro extremo. Tem mães que jogam o filho pela janela. Agora, existem tonalidades de cinza aqui no meio. Ou seja, que muitas vezes você fala, hoje eu quero ser mulher. Hoje eu quero ser mulher. Eu não quero pensar em mãe. Eu quero pensar em encontrar um parceiro, e tomar um vinho, e fazer sexo, porque eu quero me sentir mulher. Eu quero pensar em mim. É natural se você planeja isso. Se você cuida do seu filho, e tem esses momentos de ser mulher, e não só mãe. Então, desconstruir isso. Mas isso é normal. Então, mas aí tem gente que acha que não. Que tudo é o filho. Como se o filho fosse a única coisa importante na vida. E muitas até se abstêm do acerto feminino. E se culpam também, por não ser assim. É, também. Tipo, como? Peraí. Então, não é porque você é mãe, que você deixou de ser esposa. Você sabe que muitos casais acabam quando tem o filho, porque parece que o filho é a única coisa que você tem para fazer. Não! O filho existe. Mas você continua sendo filho de alguém. Você continua sendo... Isso, às vezes, é a briga de muitas mães que falam assim, nossa, a minha nora sequestrou o meu filho, porque agora acabou. Não tem isso, Leda. Você já tem ouvido muito isso. Então, tem que parar de romantizar e acreditar que só existe um aspecto de mãe. Só que você tem uma pessoa com transtorno. A pessoa com transtorno narcisista, ela não aceita um elemento dentro da vida dela, seja ele qual for. Então, não importa se é a mãe, não importa se é o filho, não importa se é o marido. Então, não tem o pico de, agora eu sou mãe, agora eu sou esposa, agora eu sou filha, agora eu quero colo, agora eu quero transar, agora eu quero educar. Não tem. É só eu. 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 inclusive até disputas entre mães e filhas, onde eu posso, você não. Eu posso ter um protagonismo, você não. Eu posso ser valorizada, você não. E esse é o transtorno. Não é um comportamento, aprendi. Não é algo suave, não. É a nível da psique. É a nível de transtorno. E você percebe isso muito nela, ali, com pouco material que eu tinha, pelo comportamento dela. Por isso que é psico-comportamental. É uma análise psico-comportamental da linguagem silenciosa. As fotos me chamaram muita atenção. A narrativa dela me chamou muita atenção. O jeito dela de se portar. É tipo assim, sempre parecia... Eu até falei isso para a Cátia Fonseca, no programa da Cátia. Eu falei assim, se você tirar o fundo e colocar um restaurante atrás, sempre parece que eles estão saindo de um restaurante, de um teatro. E eles estão saindo da delegacia. Eles estão saindo do hospital. Só que se você tirar aquilo e colocar, atrás, do jeito que eles andam, a altivez, o olhar, a roupa, a bolsa... Cara, é uma morte. Não importa nem se fosse de uma pessoa que não é seu filho. Você abala. Você tem expressões de dor, de espanto, de medo. Mas não. Ali é tipo assim, vamos, querida. Vamos pegar o que o Uber? Vamos pegar o... É num placê absurdo. Por isso que eu falo. Você quer uma mistura explosiva? Ajunta um narciso com um psicopata. Dá qualquer coisa que você pode imaginar. Eu achei que os dois seriam psicopatas. Então, você identifica com um narciso e um psicopata. Sabe por quê? Mas o encontro deles é pelo tempo, pelo pouco tempo, né? Porque não é uma coisa que levou um tempão. Eles encontraram... Pelo menos a narrativa é a que começou em janeiro. Eu não sei se começou mesmo, né? Ninguém sabe. Mas é incrível como eles se afinam nessa... Na coisa da maldade, né? Como a maldade que um faz não incomoda o outro. Porque se incomoda... Ela teve a babá, avisou. A babá depois, ontem, durante não sei quantas horas, seis ou oito horas, entregou tudo. Disse que foi ameaçada. Claro. Primeiro, ela é o lado mais fraco. Segundo, ele é poderoso. Claro que arrebentado do lado dela, ela tentou falar, mas ela falou com a mãe. Ela falou com a mãe da mãe, com a avó, que era das pessoas que ele mais gostava. Isso que parece que magoou muito o pai, o Leonel. Porque ele não esperava que a avó soubesse. Porque parece que o menino adorava essa avó. E a avó sabia também. E por que ninguém toma providência nenhuma? Será que todo mundo achava que não ia acontecer nada? Que é assim mesmo? Por quê, meu Deus? Eu não consigo entender isso. Então, vamos lá. Mais uma vez. A gente tem... Você, eu e a maioria das pessoas, nós temos... E é, às vezes, muito fácil para a gente, e natural, a gente medir as coisas com a nossa régua de vida. Então, é o que eu faria. Como eu agiria? Só que a minha régua só serve para mim. Não serve para o outro. Agora, quando você pega uma régua de alguém que tem um transtorno, aí esquece, porque já não é uma régua. É como se você fosse medir régua com, sei lá, com um compasso. São objetos que não se conversam. Você fala assim, tá, os dois medem, mas são completamente diferentes. Então, a maneira de formular uma estratégia é completamente diferente da gente. Eles, muitas vezes, não percebem esses detalhes que, para nós, é gritante. Mas, para eles, é o trivial. Tipo, ok, eu vou trocar a saúde do meu filho, o bem-estar do meu filho, por algo que me apetece. Tanto é... Ô, Leda, quantos relatos você já ouviu de mulheres que fizeram vista grossa que o parceiro estuprava as filhas? Nossa, já li no jornal muito isso. Eu nunca consegui entender também por quê. Mas aí é uma questão de sobrevivência, porque ela quer continuar com ele pagando as contas, ela quer continuar casada. É isso aí. Ela tem um objetivo. Essa moça, pelo visto, queria continuar ganhando aquele dinheiro que ela passou a receber depois que estava com ele. O dinheiro... Ela passou de 4 para 16 mil. É o dinheiro, é o status, é o ambiente. Você sai de... Ela sai de Bangu. De Bangu para Barra. Você está entendendo? É a bolsa, é o viajar, é a mulher do prefeito, de alguém que é importante no Rio. Então, eu falo assim, as mulheres narcisas, elas acontecem tanto na favela quanto em Alphaville. Então, a psique não importa, ela não sabe onde ela nasceu. Ela nasce? Aí, é que eu sempre falo, que são oportunidades, portas abertas e fechadas. Ou seja, uma nasce na favela, vai trocar o estupro da filha ou do filho pela conta paga, pelo arroz e feijão. Você entendeu? Pelo me assumiu. A outra tem que ser algo maior. Então, espera aí. O que você vai me dar em troca? Eu quero algo maior. Mas, a psique, o transtorno é igual. É como a gente fala. Uma mãe tradicional, ela vai falar, cara, eu não vou trocar a minha filha por isso daqui. Tanto é que, às vezes, muitas vezes, a pessoa até acha ruim, né? Tipo, nossa, ela deu a filha. Às vezes, as mães dão as filhas na extrema pobreza para protegê-las, muitas vezes, daquele cara que está dentro de casa. Eu não estou justificando as mães que dão filha, mas, às vezes, é a última saída que ela tem. Você está sacando. Então, ela fala assim, cara, deixa a minha mãe criar, deixa a minha tia criar. Ela tem uma chance, porque aqui ela não vai ter chance nenhuma. Então, ela dá um jeito. Ou ela vai para debaixo da ponte com a filha, ou ela vai, não vai, fala assim, não, eu não vou trocar homem pela saúde do meu filho. Mas, muitas, você sabe disso, Edu. Você é jornalista, quantas e quantas... E, como mulher... Você sabe que, morando, eu morei quase 40 anos, ou 40 anos, em frente à Rocinha, em São Conrado, que é o meu principado. O lugar que eu mais gostei da vida. E eu tinha uma menininha, esse caso não sai da minha cabeça. Ela tinha a bolsa no colégio que o Dudo estudava, que era um colégio top, assim, Carolina Patrício chamava. E ela era filha da manicure, do salão do bairro. E, uma vez, eu fui ao salão, e ela era férias, e ela estava sentadinha no salão, assim, a garotinha. Eu falei, nossa, você traz sua filha? Ela falou, nossa, deixar ela na favela. Você entendeu? Eu não posso deixar. É. E eu já tive relatos de mães de favela também, mães da Rocinha, me contando, mudou uma boca, abriu uma boca do lado da minha casa. Eu vou ter que mudar, porque agora eu tenho que deixar a minha filha com a vizinha para eu vir trabalhar, porque se ela ficar em casa sozinha, a boca do lado, eles podem entrar na casa e... Entendeu? Então, há uma preocupação nas classes mais humildes, quando a mãe é mãe, não importa a classe, não é? Sim. Ela tem a preocupação em todas as... Exato. É mais difícil para, claro, é mais difícil para quem mora em comunidade. E agora? Ela não, ela é a classe média, a classe média alta, talvez, em Bangu, não sei como é, mas ela não parece uma pessoa de comunidade. Sim. A mãe também era professora, ela é professora. A mãe, a avó, era professora também. Como é que ninguém se toca, ninguém se comove com esse garoto? Mas é isso que eu falo, Leda, o transtorno não está só na favela, ele está em Alphaville também, ou seja, ele está no bairro Chique também, ele está... Só que os valores, o que é negociado, aumenta, aumenta, e isso acontece muitas e muitas vezes. Então, o que eu vi ali, e eu dou esse recado no final, é, ela tem certeza... Eu falei exatamente essa frase, eu falei, ela tem certeza do que ela não fez, mas ela sabe aquilo que ela deixou de fazer. E eu dei uma dica enorme ali, eu falei assim, ela tem certeza do que ela não fez, mas ela sabe que deixou de fazer muita coisa. Ou seja, ela foi conivente, estava claro isso, estava muito claro. Então, quando você pega o Narciso, é sempre ele em primeiro plano, e isso acaba que a gente fala saindo da psiquê e vai para a produção, que a gente chama da produção artística. O que é a produção artística? O que eu faço? Então, acaba saindo nas fotos, acaba saindo na narrativa, acaba saindo em como ela se relaciona. Você vê que quando o menino chega e ele estava ali vomitando, e as pessoas, assim, a maioria das pessoas entendeu o que eu disse, mas aqui é até bom explicar, porque algumas pessoas, ficam assim, meu Deus, ele vomitava porque ele estava voltando para o seu algoz e glá, 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 glá. Sim, mas a gente tem que tomar cuidado, de novo, engenheiro de obra pronta. Engenheiro de obra pronta é fácil você explicar. Agora, crianças fazem, birra, fazem. Crianças, esperneiam, se jogam no chão, não vou, não quero. Quantas mães ficam sem saber o que fazer quando chega o final de semana, o final do final de semana e os pais estão entregando e o moleque não quer ficar em casa, maltrata a mãe, agride, faz showzinho e não tem morte, não tem porrada, simplesmente é uma briga de limites. É toda vez que vai vomitar, a criança está sofrendo maus tratos? Não! Ela pode estar buscando limites. Agora, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta dele. Ou seja, é uma pecinha a mais, mas não é a peça determinante. Por isso, tem que tomar cuidado. Quando eu fiz análise na Cátia Fonseca, a mesma coisa. Nossa, mas olha aqui no elevador. O menino está abraçando a mãe e não quer olhar. E ele assim, quantas vezes meu sobrinho já fez isso comigo? Ele está emburrado. É aí, criança é assim, é birrenta. Agora, é uma peça a mais. Então, a gente tem que tomar cuidado em achar que existem pontos determinantes. A gente tem que juntar as peças. É isso que você fala. A gente tem que juntar e ficar ligado. Opa, viu uma birra? Não quer dizer que vai ser um assassinato. Mas, abre o radar. Fica esperto. Aí, junta com uma lesão. Porra, tem biga e tem lesão. Daqui a pouco, tem briga, tem lesão e tem uma dor de cabeça. Porra, daqui a pouco, tem birra, tem lesão, tem um vômito e... Você entendeu? Aí, você tem que juntar essas peças. Tanto é que a mãe, ela chega a filmar o menino dizendo, olha, que bom que ele parou. Ele está bem. E ela mostra o menino bem. Horas antes ainda acontecer e manda para ele, ó, ele está bem. E ele fala, ah, papai, estou bem, não sei o quê. Papai, já tomou banho, já comeu e tal, tal. Então, essa dinâmica, a gente tem que tomar cuidado para não, sabe, passar para acreditar que qualquer item isolado possa ser algo determinante para um assassinato. Agora, a junção desses elementos é que a gente tem que começar a juntar e não ignorar. Então, é, opa, eu percebo que a mãe está mais interessada nela do que na criança. Uma bandeira vermelha. Opa, eu percebo que o menino reclamou do abraço forte do tio. Opa, segunda bandeira. pô, eu percebo que o moleque vai tomar banho e fala, não, não lava a minha cabeça porque está doendo. Porra, então, você vai montando esse quebra-cabeça e fala, eu vou esperar o quê? Eu vou esperar realmente... Mas ele falou para a babá que ele levou uma banda que o tio chutou ele. É, entendeu? E aí, aquela velha história, né? E agora, para quem que eu recorro? Vou falar para quem? Ou seja, além de juntar... Sim, mas essa mãe que ouve isso, o meu namorado chutou, o meu filho, não faz nada. Pois é, mas ele acha normal. Não, de forma alguma, por isso que eu falo, ali foi a junção. Se fosse só um psicopata e uma mãe normal, ela ia falar, pô, peraí, o que está acontecendo com o meu filho aqui? Que negócio é esse? E aí, põe o cara para correr ou ela vai embora e acabou. O problema é que juntou um psicopata com uma mãe narcisista. Ou seja, ela encobriu muita coisa. Para quê? Para que ela continuasse no status quo, naquela situação. Assim, a fatalidade desse menino, coitado, ele está num bar separado, pouco tempo com o pai, com uma mãe narcisista e um padrasto psicopata. Olha a mistura explosiva. Olha a mistura explosiva. Você entendeu? É, não tem a escapatória mesmo. E é como você falou, o que fica assim mais, e aí achei legal essa sua iniciativa com a Damares, de ter, já tem, tem disco de denúncia, já existe toda a cooperacionalidade. Eu queria que tivesse um disco de denúncia para a violência contra a criança. Porque aconteceu com uma pessoa que eu conheço, dela chegar em casa de viagem, passou uns dias, uma semana, dez dias fora de casa, e quando ela foi, ela chegou com vários pacotes. E quando ela foi subir, ela achou melhor subir pelo elevador de serviço. Sabe essas coisas? Que, bom, encontrou debaixo da porta dela, porque o hall social dela não tem outra pessoa, é uma só, um só morador. No hall de serviço são dois, duas portas de serviço. E ela encontrou debaixo da porta dela bilhetinhos dizendo socorro, a fulana de tal é má, a fulana de tal é o nome da vizinha de frente e assinado duas iniciais. Aí ela liga, porteiro, pergunta ao porteiro, o porteiro diz que naquela casa tem, ela morava há pouco tempo lá, naquela casa tinha um menino, o menino chamava as iniciais que estavam lá no bilhete, aí perguntou, ela falou com a síndica, porque é muito difícil, você vai chamar o conselho tutelar e mandar entrar na casa do vizinho ali, você mora porta com porta com ele, sei lá, se uma pessoa violenta a ponto de um garoto deixar um bilhete, pode ser violenta contra você também, você também tem medo da sua sobrevivência. Então, bom, eu não sei o que essa história deu, que a síndica disse que não, que era a mãe que jogava ele contra a madrasta e tal, e ficou por isso mesmo. Mas como não havia nenhum ruído, barulhos, gritos, aparentemente nenhum transtorno, e continua tudo igual durante esse tempo, já tem uns dois meses ou três, ela considerou que era isso mesmo que a síndica falou, entendeu? Mas a gente não sabe. Pois é. Agora, porque também você fica com medo de se colocar em risco, porque tem os perfeitos do Facebook, os perfeitos do Twitter, os perfeitos do Instagram, que vão dizer não, denuncie e tal, mas não é tão simples. E quando você denuncia com a sua cara e o seu nome, você também está se expondo. Se você está lidando com um psicopata, você vai ter uma... Pode ter... Uma consequência. Então, eu fico imaginando que se tivesse um número... E como tem aí, não é? Um nove zero, não sei o quê. Se tivesse um número só para violência contra a criança, seria mais fácil encaminhar para os conselhos tutelares. Enfim, para tomar uma atitude, porque não é possível. Porque nessa pandemia, as crianças também não estão indo à aula. Então, esse menino ainda tinha uma babá e uma empregada na casa. E a babá disse que a mãe dela continua trabalhando para a família dele. Você entendeu? Então, a babá também era recente, né? Se o relacionamento deles era recente, a babá também devia ser recente. E aquele negócio, como a gente fala, os inquisidores, inquisidores, os inquisidores da internet, eles não têm rosto, eles não têm CPF, eles não têm endereço. Então, falar daqui para fora é muito fácil. Se fosse assim, aí você vê o quanto que é diferente. Porque se fosse do jeito que é, o mundo não seria do jeito que é. Ou seja, se aquela vontade, se aquele ímpeto, se aquela perfeição tivesse reflexo no mundo real, poxa, viveríamos numa perfeição. Seria bem melhor. Estaríamos no paraíso. Então, você percebe que é uma grande mentira. porque se todo mundo é valente na internet, mas na vida real você continua fechando o rosto, virando para lá, não é comigo, opa, esquece, faz quem não ouviu. Agora, olha que interessante. por exemplo, vou contar um caso meu. Estou lá, estava na sala. A gente dormiu, adormeceu na sala. Aí minha esposa me acorda e fala assim, Ricardo, você está ouvindo? E eu falei, ouvindo o quê? Ouvindo o quê? Aí, de repente, eu ouço, uns gritos, falei, mas o que é isso? A gente abriu a janela, uma menina gritando desesperadamente. E eu falei, cara, vão matar essa menina no andar de cima, em cima do meu. Eu falei, meu Deus, e aí? Aí eu subi, subi pela escada de incêndio, e cheguei lá, tinha um outro vizinho assim, que já era tarde, era de madrugada. Eu falei, e aí, cara, vamos fazer alguma coisa? Ele falou, isso é assim sempre. Falei, mas o que está acontecendo? Não, os pais separados, esse é o novo arranjo, a menina brigando para conseguir controle, a menina era adolescente, pré-adolescente, 12, 13 anos, então ela xingava o cara, falou, você não é meu pai, e xingava com muitos palavrões, aí a mulher se intervinha, e aquela, sem exagero, parecia que eles iam matar a menina. Depois eu comecei a ouvir, e eu percebi que era a menina que provocava o novo arranjo familiar. E aí eu falei, mas e aí, cara, tipo, ah, aí uma outra vez aconteceu, ligamos para a portaria, eu falei, olha, é melhor vocês baterem lá, porque daqui a pouco vão jogar essa menina da janela. E os caras falaram, cara, não é a primeira vez que reclamam. Tipo, reclamam até por causa de barulho. E era um arranjo ali de briga. Mas é melhor você às vezes pecar pelo excesso, do que você fazer que não é com você. Sabe, é uma situação, é como você fala, você pode correr o risco, pode, mas é melhor você pegar pelo excesso. E sabe o que acontece, eu sempre falo o seguinte, a gente tem que se acostumar, primeiro, a identificar o que está acontecendo. Então, essa é a primeira coisa, eu chamo de app. Identifica o que está acontecendo. Através do quê? Das minhas expressões, do comportamento, do que é verbalizado, do que não é verbalizado. Agora, deixa eu entender isso. Deixa eu entender, como é que eu vou entender? Pode ser, é, com a minha vizinha, uma briga familiar estúpida que não vai gerar nada. em termos, sei lá, de um crime, né? Pode ser que realmente alguém esteja ali só, ou até fazendo um sexo mais violento e está uns gritos ali. Então, entenda aquilo que está te tirando da normalidade e se posicione. A gente tem que tomar essa consciência de se posicionar. Eu não aguento mais as pessoas não se posicionando, mas se posicionar mesmo. Não é perfil que você não sabe quem é você, que não tem CPS, porque é muito fácil, né, Leda? A gente falar porque a gente tem nome, a gente tem CPF, a gente tem endereço, né? A gente é encontrado, mas a maioria das pessoas, elas gritam, mas elas não têm nome, não têm CPF, não têm nada, apaga aquele e-mail, acabou de sumir, opa, estou limpo de novo. Aprenda a se posicionar, é bonito se posicionar. Por isso que eu falo, entenda a mentira, ou melhor, identifique a mentira, entenda a mentira e se posicione. Aconteceu isso lá em Orlando, você ficou sabendo da Flaviane Carvalho? Ela perguntou para o menininho lá, você não ficou sabendo dos meninos maltrato? Foi a mesma coisa, o menino podia ter morrido, o mundo inteiro ficou sabendo dela, porque foi assim, olha que loucura. Primeiro setup, olha lá como a mentira, não é só aqui, a mentira é em tudo que você vê. Entra uma família em Orlando, 11 horas da noite, numa lanchonete, pai, mãe e duas crianças. Ela já levantou uma bandeira vermelha, tipo Orlando, família americana, levando os filhos para comer às 11 horas, está estranho. O moleque aparentava ter uns 8 anos, a menininha aparentava ter uns 4. O americano não leva filho para comer às 11 horas da noite. Levantou a primeira bandeira vermelha. Segunda bandeira, quando entregou os pratos, o pai comia, a mãe comia, a menininha comia e o menino não. Aí ela perguntou, está tudo bem com os pratos? Está tudo certo? O cara falou, não, está tudo bem. Aí ele não vai comer? Não, não, ele não vai comer. Ele vai comer em casa. Segunda bandeira vermelha. Aí o menino de boné, capuz, como é que chama aquilo? A máscara, ia ali e não olhava para lugar nenhum. Ela falou, cara, está com uma coisa acontecendo. Ela escreve numa A4, na posição que eles estavam, não dava para ver ela lá num corredor. Ela catou uma folha A4, uma folha de sulfite, escreveu assim, are you okay? você está bem? E o menino fez assim. Aí ela escreveu, sure, tipo, você tem certeza? E o menino, aí ela falou, isso levando minutos ali. Ela não satisfeita, ou seja, ela identificou a mentira. Ela identificou. O moleque está falando que está tudo bem, tenho certeza. Mas ela não satisfeita, ela deixa eu entender essa mentira. Aí ela escreveu, do you need help? Você precisa de ajuda? Aí o menino fez assim, ele estava assim com os braços cruzados e só fez assim, tipo, o que você pode fazer? Ela chamou a polícia. Ela chamou a polícia. A polícia chegou lá, tudo bem, senhor? Como é que o senhor está? Vem aqui, quero conversar com o senhor. Aí, pá, e um policial catou o menino e levou para o lado. Na hora que o moleque tira a camisa do menino, ele cheio de hematoma, cheio de hematoma pelo corpo, na cara, tudo. E aí começam a perguntar, e começam a perguntar. Descobriram que o moleque estava com esse padrasto, era um padrasto, olha aí, de novo, né? Mãe, a mãe do moleque biológico e o padrasto, o moleque vivia acorrentado, amarravam ele dentro de um carrinho de supermercado, punham ele de ponta cabeça, ele usava o moleque como pushball, botava em ponta cabeça e estava dando porrada nele. Não deixava, o moleque estava cinco dias sem comer, cinco dias sem comer, e ainda levavam ele para ver os outros comer. E ela foi lá e se posicionou e salvou uma vida, mudou a vida de uma criança. Então, é aquela... E você sabe que nos Estados Unidos, você chamar a polícia e não for nada, o cara te processa. Tipo, o que você está falando? O que você está me chamando aí? Por isso que eu falo, identifique a mentira, entenda a mentira e se posicione. Então, mesmo quando a pessoa está dizendo que está tudo bem, mesmo quando a babá está dizendo que está tudo bem, mesmo quando... Investiga se você teve essas bandeiras vermelhas acendidas, tipo, não está normal, a coisa não está legal, né? Tipo, tem alguma coisa estranha? Entenda, porque a mentira pode ser um grande pedido de socorro. Ou pode ser simplesmente, como eu falei, uma birra, como aconteceu no andar de cima da minha casa. Faz três anos que os caras se pegam lá, se gritam, mas ninguém matou ninguém. Aí continua. Três anos já, o cara não para. A menina cresceu, aí arrumou um namoradinho, aí deu uma acalmada. Aí há outras que aprendeu com a irmã, agora a irmã menor que cresceu, agora está nessa briga toda. É uma loucura o negócio ali. Então, vira e mexe, acontece essa briga lá. Só que agora a gente já sabe e não se assusta tanto. Mas a gente acordava, a gente acordava com os gritos da menina. Imagina o quão alto era, o quão desesperador era o grito. Só que daí, quando você... Aí eu identifiquei, só que eu fui entender que quem estava na frente da discussão era a menina, que ela falava, você é um filho da... Você não sei o que lá. Aí falava, você é o viá, não sei o que lá, seu filho da... A menina xingava o cara de tudo quanto era nome. E aí, quando o cara ficava de saco cheio e não era o pai, aí ele dava uns gritos. Aí dá um bateção de porta, papapá, papapá, aí trancava a menina, aí parava. Eu acho que tem... Está havendo uma... Não sei. Eu acho que tem uma coisa a ver antigamente nos contos, nas histórias infantis, a madrasta era a... A vilã. É o Cristo da Parada, a vilã. Mas eu acho que agora há a figura do padrasto. Tem muito. E eu acho que essas mães estão também muito precipitadas em relação aos padrastos. Levar para dentro de casa. Levar para dentro de casa, não sabe direito o que é. Uma certa agonia de não ficar solteira. Ou também dificuldade de pagar as contas. Não sei o que é. Se é poder, se é querer mais dinheiro, se é querer ser mais vaidoso. Não sei qual é o barato. Mas eu acho que é preciso que as mães cuidem também dos padrastos. Se elas querem ser mães mesmo, escolham. Se querem ser mães, sejam. Se não querem, não sejam. Porque não tem sentido você assistir uma cena dessa desse garoto. Sim. Não tem sentido. Isso não sai da cabeça da gente. Ninguém fica confortável nem de fazer entrevistas sobre esse assunto. Sim. A gente fica triste, fica mexido, fica desconfortável. Meu Deus. Para falar, você às vezes tem que se abster das suas emoções para conseguir trazer toda essa informação. Porque se você mergulhar no fato em si, você simplesmente fala, cara, eu vou quebrar esse cara no pau. Me dá cinco minutos num quarto, eu e ele, que eu vou quebrar ele no pau. Para ele sentir o que... Com isso, eles estão estando bem. Hoje, alguém me disse que ela está numa cela especial porque as detentas não vão gostar. Claro que não vão gostar, entendeu? E provavelmente vão fazer alguma coisa. Mas aí, ela já consegue uma vantagem por causa disso. é um absurdo isso tudo, um absurdo. E esse homem que hoje a Câmara do Rio de Janeiro quis expulsá-lo lá de uma comissão que é considerada importante, eu não conheço bem essa legislação de vereador, então não sei nem o nome da comissão que seria importante. Mas é a comissão mais importante da Câmara dos Vereadores, ele está. E a Câmara decidiu não expulsá-lo. O que eu, ficava vendo televisão, distante, aqui em São Paulo, olhando para a TV, fico pensando, não querem dispensá-lo porque o pai é poderoso, estão com medo. O pai dele também é político. Aí depois o apresentador disse que, na verdade, eles não vão afastá-lo porque se ele faltar 30 dias dessa comissão, ele automaticamente é expulso dela. Entendi. E como ele está preso e a prisão é por 30 dias, ele faltará 30 dias, entendeu? Então, em vez de eles expulsarem, eles vão esperar essa coisa mais orgânica, acontecer. Não sei se é, ou não sei se é medo também, porque parece que a família dele tem uma certa importância, ou uma certa ligação com a violência, ou sei lá o que é. Mas aí, quando a gente entra na política, a gente sabe daquela velha história, se eu voto para o cara ser expulso, quando eu estiver fazendo uma besteira, vão poder fazer comigo. Então, é aquele do... corporativismo impera. Ah, deixa ele ser julgado e condenado para quando definitivamente vier a sentença, aí a gente decide. E aí, acaba servindo isso também para a corrupção, né? Ó, foi pego roubando. Não, espera o trâmite de julgado e condenado para que a gente... e ainda se bater no STF, onde o cara fica aí no lugar do nome, você já solta, pode estar julgado em três instâncias. Fica aí no cara certo, né? É, já ir no cara certo em três instâncias. Não, vamos soltar. Soltura, solta. Vamos soltar, começa tudo de novo. Para quê? Para que prender, né? Deixa lá. E aí, fica nesse âmbito de ninguém prende ninguém, né? Mas é complicado. Apesar que é o seguinte, é como você falou, a gente às vezes acha que a vida na cadeia é boa, não é. Por mais que você tenha grana, é que nem eu falo, você ficar numa cela de dois por três, fazendo cocô de pé, né? E ouvindo ali, não é fácil. Por mais que tenha benesses, não é. Então, é tipo assim, a cabecinha deles está bem tumultuada. Não, eu acho que agora começa aquela coisa de sempre, quando as pessoas são cúmplices. Já separaram os advogados. né? Aí começa. Porque aí eu vou defender a minha pele, você vai defender a sua, daí começa... Ainda vem muita coisa por aí, Ricardo. Vem, aconteceu isso nos dardones. Vem muita sujeira por aí. Nem está no meio ainda. É, não está nem, acho que em 30%. O negócio vai vir, porque agora que negócio? Uma coisa é o seu assassino, outra coisa é eu estar dentro de uma casa onde tinha o assassino. outra coisa é eu corroborar, outra coisa é eu me ausentar. Então, as penas são diferentes. Então, agora vai fazer o quê? O quê? Tipo assim, é cada um por si. E aí, agora, se pegar um advogado diferente do dele, com certeza vai ser um contra o outro. Óbvio. É, com certeza. e nessa muita coisa vai aparecer. Eu acho que ainda vão aparecer histórias dele, a vida passada dele e a vida passada dela. Eu conversei também com a Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra, e ela acha que há muito o que descobrir da vida pregressa dela, professora. Que professora ela foi? Que ligação ela tinha com os alunos? O marido, o ex-marido já disse, o pai da criança, que ela ficou muito perplexa quando ficou grávida, porque ela tinha acabado de botar silicone, estava com um corpo bacana, ela não gostou da ideia. Então tudo é, tudo vai vir à tona ainda. Mas eu aposto ainda... A única tristeza é que não tem volta, o garotinho foi morto mesmo. É isso que é assim, que a gente fica pensando, cara, não é novela. É muito triste, nossa. Não é novela, isso não tem volta, é real. Não é tipo assim, quem matou o Dette Reutemann. Porque parece que a internet vem numa de tipo assim, quem matou o Dette Reutemann. E não é. Não é. É a vida real. É uma pessoinha. Uma pessoa... E que, cara, como eu falei, poderia ter sido seu sobrinho. Poderia ter sido seu afilhado, poderia ter sido seu vizinho. Então, mais uma vez, é melhor pecar pelo excesso do que pela não fazer nada, de você abster. Então, é importantíssimo isso. e, obviamente, a gente entender que existem esses psicopatas e existem aqueles relacionamentos, como eu disse, igual, por exemplo, do meu vizinho lá de cima. Então, a gente não pode nunca generalizar para todos os lados. Sabe por que também, Oleda? Se a gente generaliza para todos os lados, a gente começa a pensar assim, ah, denunciei e não foi nada, ah, denunciei e não foi nada, denunciei e não foi nada, para dizer, ah, então não quer nada. E aí, acaba se afastando. Então, é, junte as peças, junte as peças. Viu uma pecinha aqui que está estranha? Fica atento, porque vai vir uma outra peça, vai vir outra peça. E aí, você fala, opa, aqui tem problema. E aí, ter a coragem, ou seja, identifique, entenda e se posicione. Isso é importante. Vai lá, bate na porta, fala, o que está acontecendo? Como eu fui lá de madrugada, eu cheguei lá, ia bater na porta, o vizinho estava lá, falei, vamos arrombar a porta, porque a menina vai ser atirada. Não, não, isso é assim, cara, isso é brinco. Aí eu parei para entender. Ah, aqui não tem problema, mas em outro pode ter. Então, é aquele negócio, a gente não pode acreditar que tudo é nada ou nada é tudo. A gente tem que entender a comunicação, entender o que está acontecendo e se posicionar. Isso é muito bom. Agora, só para finalizar no caso dela, eu não acho que ela deve ter traços aí de tipo, da vida regressa, de violência. Eu acho que pode ter de ausência, como eu falei. O Narciso, ele não comete o ato, ele deixa de fazer. Você entendeu? Ele é aquele que ele busca para ele e deixa o outro sem. Esse é o estilão do Narciso. Se não é com ela, então não interessa. Exatamente. Ah, não é comigo? Ou entre dar o pudim para ele ou para mim, eu não dou para você e fico com o pudim para mim. Entre sair primeiro na foto, vou sair na foto. Entre comprar, sei lá, um brinquedo e botar lá o silicone, cara, eu vou botar o silicone, eu vou comprar o brinquedo que se dane. Então, esse é o pensamento. Tudo eu, 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 que é a narrativa que eu percebi quando ela estava falando com o Cabrini. Era muito ela e pouco para... Mais uma vez, olha que interessante. Se eu não fui quem matou, eu estou preocupado em descobrir quem matou. Em nenhum momento ela diz assim, vamos descobrir, vamos ver quais são as hipóteses, vamos pensar. Não, era sempre eu não fui, eu não fui, eu não fui. Ou seja, a narrativa era sempre de autodefesa e não em descobrir o que aconteceu. Sacou? Porque se não fui eu, eu quero saber quem foi e não ficar só na defensiva. Ela não foi nem na reconstrução, nem no IML, nem nada. No IML, não foi no IML, não foi nada. Você entendeu? E aí você fala, cara, tem problema, tem problema, com certeza. Ai, Deus. Está bom. Ricardo Ventura, vamos aguardar os acontecimentos. E tipo assim, que sirva de lição, tipo assim, que a morte do menino não seja em vão. Que a gente, acho que a primeira coisa que tem que fazer, as pessoas ficaram, assim, a gente trabalha com informação, a gente trabalha com uma situação de informar as pessoas, então a gente vem à tona, a gente põe o nosso rosto ali, mas eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, orar por esse menino, pela alminha dele, e o que você pode fazer? De repente, você não pode fazer pelo Henri, mas por quem você pode fazer? Você pode, de repente, ter um olhar um pouco mais próximo? Leda, eu estou cansado de falar isso, as pessoas estão perdendo a capacidade de olhar o outro, as pessoas estão tão no celular que elas estão perdendo a capacidade de ver a emoção no outro, então comece a perceber o seguinte, você não pode fazer mais nada pelo Henri, mas você pode fazer, de repente, para alguém que está dentro da tua família, próximo de você, você pode fazer para alguém que está na rua, você pode fazer para alguém que é teu vizinho, você pode fazer alguém da tua igreja, perceba, perceba os movimentos, perceba como a pessoa se comunica, perceba como é que a pessoa trata a esposa, o filho, e tudo mais, você pode mudar uma vida, você pode, assim como a Flaviane mudou, você pode mudar uma história, e não precisa ser nada homérico, é você mudando com pequenas coisas no seu dia a dia, simples assim. Leda, posso fazer um convite para a galera? E é um convitão mesmo, é um convitão mesmo, as pessoas, de tempos em tempos, eu faço a jornada do Não Minta Para Mim, muitas pessoas, só com essa jornada, começaram a identificar, saíram de relacionamentos abusivos, saíram de traições, saíram de golpes, golpes no mundo corporativo, começaram a entender que estavam dentro de um relacionamento extremamente tóxico, porque essas pessoas, elas têm uma maneira também muito persuasiva, o psicopata, ele tem uma maneira muito persuasiva, o agente abusador, ele tem uma maneira muito persuasiva, então eu peço, cadastre-se em não mintapramim.com.br, é um curso gratuito, 100% gratuito, denso, são seis dias de aula e tem certificado, então você pode aprender o que eu faço e você utilizar isso na tua vida, na tua casa, se você olhar os depoimentos, são centenas e centenas, nós já formamos, Leda, sabe quantas pessoas online pelo mundo? meio milhão de pessoas, 500 mil pessoas se formaram na jornada do Nomeita Pra Mim e mudaram a própria vida ou das pessoas, olha, você quer ver uma coisa que me emocionou pra caramba? É, não, é tipo assim, é difícil de falar isso, uma mãe de um filho autista falou assim, Ricardo, pela linguagem silenciosa, eu consegui identificar quando o meu filho fala, eu te amo pra mim, Nossa, socante, hein? Você tá entendendo? É tipo assim, não tem preço isso, sabe? É verdade. Você recebe um depoimento Isso começa quando? Dia 3 de maio, dia 3, mas de 3 a 8 de maio, então é tipo assim, se inscreve então no naumintapramim.com.br .br Às vezes é a tua filha que tá iniciando a vida sexual e tá com vergonha de te falar e às vezes ela mente porque ela tem vergonha às vezes o seu velhinho já se acha um fardo ele acha um fardo e ele não vai reclamar da cuidadora ele não vai reclamar da clínica onde ele tá porque ele vai mentir vai falar que tá tudo bem mas não tá tudo bem então não é só identificar a mentira de fofoca do BBB sabe? Da traição do influencer é na tua casa que você vai usar você entendeu? Entenda e posicione-se você pode mudar a vida de muita gente é isso que eu tinha que falar tá certo obrigado querido até a próxima até a próxima até mais pessoal tchau 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 tchau